O que é que o requerimento está aqui. Senhor Presidente, senhores vereadores, público aqui presente, aqueles que nos ouvem, nos assistem, meu boa tarde, agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa tarde, nessa tribuna. Vereadora Telma Gobi, essa colocação de Vossa Excelência é uma colocação importante. Nós vivemos em uma cidade de cerca de 400 mil habitantes e uma cidade ainda precária de um sistema de informatização séria. Nós sabemos que várias secretarias interligadas poderiam muito bem agilizar todas as demandas do munícipe da nossa cidade. Vou citar, por exemplo, as administrações regionais. As administrações regionais que têm a sua importância, que estão nos bairros, se nós tivéssemos um serviço de informação, de informatização, vereador Francisco Carli Góes, uma demanda do munícipe da região do senhor, ele poderia muito bem se dirigir até regional mais próximo e fazer seu protocolo lá, sem ter que se deslocar do bairro para descer no Maceplan, para fazer uma solicitação. Uma gestante que faz o pré-natal no Otávio Rás, e os senhores vereadores que estão aqui, que são médicos, sabem disso, com prontuário, tem um acompanhamento ali, aí de repente à noite, quando essa paciente que está ali fazendo um pré-natal, passa por uma situação inesperada, ela vai até o pronto-socorro central, se o médico tiver acesso ali da informatização, do histórico desta pessoa, dessa gestante, no pronto-socorro central de atendimento, com certeza doutor Paulo, vai facilitar a atuação do médico, por ter acesso ali, toda a vida daquela pessoa na unidade de saúde do núcleo Otávio Rás. mas nós deparamos com uma situação difícil, difícil, e até quando essa Câmara vai pautar a questão da informatização do nosso município, que nós sabemos que é importante, que economiza tempo, faz uma gestão mais ágil, faz com que todos os órgãos da Prefeitura, estejam uma interação melhor, isso é um debate constante, que não vem sendo feito, que não vem sendo realizado, e que nós precisamos facilitar a vida da população de Bauru, que sofre com essa questão, então a informatização seria a melhor maneira rápida e ágil da gente solucionar vários problemas do nosso município aqui da cidade de Bauru. Biorra, com a parte, vereador Fabiano Mariano. Vereador, queria parabenizar a Vossa Excelência pela fala, da importância dela, e dizer que há muitos anos nessa Câmara nós cobramos a questão da informatização de rede, das unidades terem a sua informatização de rede, para realmente acontecer isso, para que fique tudo mais fácil para as pessoas, para os funcionários, e que a Secretaria de Saúde possa começar a otimizar esse serviço. Infelizmente, no último ano, acho que também no mês de abril, se não me falha a memória, nós fizemos uma cobrança nesse sentido, e a informação que nos foi passada é que o sistema de informação de rede da Secretaria Municipal de Saúde estaria todo pronto em agosto daquele ano. E aí eu deixo a pergunta, será que era agosto de Deus? E se for, ainda não é a vontade dele, porque infelizmente isso ainda não está acontecendo no nosso município. Uma parte. Na mesma linha, eu queria parabenizá-lo pela fala, e dizer que a tecnologia de informação da Prefeitura Municipal é subdimensionada, tanto para atividades meios, quanto para atividades de fins, a tecnologia de informação poderia em muito contribuir para oferecer um produto final melhor para o munícipe. Há necessidade de que haja um projeto específico nesse sentido. Foi proposto inclusive ao prefeito que crie uma agência de tecnologia e informação para prover justamente seus funcionários e principalmente o atendimento do munícipe. Parabéns pela sua fala. Eu acho que é importante e essa discussão não pode ficar mais na tribuna e mais em discussões de audiência. é preciso urgentemente que seja tomado e dado uma solução a este caso, a essa situação que tem prejudicado os munícipes de nossa cidade. Um outro assunto, um assunto que não é complicado de se resolver, ou não querem resolver ou acha que é secundário a questão a questões dos empreendimentos da nossa cidade que estão parados, a questão dos corredores comerciais que está parado, a questão da planta genérica que está parada, a lei de zoneamento, e esta casa fica se perguntando a toda hora qual a melhor saída para resolver a situação. Eu não sei se essa dúvida somente paira sobre esse vereador ou somente sobre essa casa ou algum outro setor da sociedade. O vereador Roque Ferreira subiu na tribuna aqui nesta tarde e disse bem o quanto que o município perdeu em função de alguma flexibilidade de algum empreendimento que tem que ser apurado. agora nós não podemos essa cidade precisa crescer precisa se desenvolver aquele que quer investir o pequeno o médio o grande empresário ele tem que saber aqui que ele pode fazer aquilo que ele não pode aonde ele deve estabelecer o seu comércio aonde não deve estabelecer e nós estamos passando meses de semana discutindo será que a audiência pública que houve aqui para discutir o corredor comercial teve validade ou não teve validade se é preciso ter uma nova audiência pública para discutir os corredor comercial se precisa ter ou não precisa ter qual que é a regra clara que nós precisamos saber não dá mais presidente para a gente chegar aqui e a gente acompanhar os meios de comunicação os debates dessa sociedade sem saber quais as normas sem saber quais são as regras e chega a informação para esse vereador que o plano diretor nosso está ultrapassado que precisa refeito porque se nós não refizermos o plano diretor todas as ações seja de impacto de vizinhança seja de lei de zoneamento seja de corredor comercial passa também por uma situação adversa de compreensimento de erro então até quando nós vamos discutir sem que esteja uma regra clara daquilo que nós queremos e aquilo quais são a ação eu sei que o papel de vereador nesta casa é atender todas as demandas é discutir é sentar é tentar resolver a solução agora o que nós estamos vendo na última semana vereador Nema Júnior é munícipes é empresários é as pessoas chegando a essa casa que não consegue aprovar certas demandas na CEPLAN que não consegue avançar processo parado corredor comercial parado e nós não sabemos quais são as regras porque cada um tem uma interpretação o executivo tem uma interpretação o legislativo entende de um jeito o conselho tem outra interpretação nós precisamos resolver quais são as regras claras nesta situação nós não podemos viver numa cidade chamada Bauru com 400 mil habitantes que a cidade agora está parada em função de não saber quais são as regras para aprovação de novos loteamentos para aprovação de novas residências para aprovação e liberação de alvará de estabelecimento comercial de composição de indústria nós não sabemos cada um tem uma interpretação e agora essa casa vai entrar num debate para discutir se as audiências públicas que estão sendo realizadas para a criação de corredor comercial se tem validade ou não se o executivo propõe agora tem uma emenda de alguns setores que procuram o executivo do legislativo propõe emenda agora não se sabe se tem que fazer uma nova audiência ou não se é ou se não é e fica um jogo de empurra empurra e a cidade parada e uma compartilha agradecendo a tolerância as regras vereador Sandro são claras se o município não as aplica eles não as aplicam porque não quer vereador eu concordo com vossa excelência as regras estão lá estão colocadas mas cada um tem uma interpretação do que faz da lei então é preciso que nós não precisamos dizer para concluir seu presidente um campo de batalha de indefinição do executivo de indefinição do legislativo de indefinição da CEPLAN e de indefinição do conselho da cidade do nosso município nós não sabemos onde nós vamos parar ou é já estamos parados d'água do legislativo